O tempo passa, mas a nossa memória afetiva sempre está presa aos nossos grandes ídolos. Afinal de contas, aonde andaria aquele ator, atriz ou até mesmo cantor ou cantora que há muito tempo você não tem notícia? Quer saber tudinho? Então vá se inscrevendo a partir de agora aqui no canal, pois está começando mais um episódio da nossa série Que Fim Levou? Diogo Vilelos nasceu em 28 de outubro de 1957 e protagonizou grandes sucessos na Rede Globo ao lado de nomes renomados do canal, como por exemplo no elenco do seriado Pé na Cova e Salsa e Merengue, além de Deus nos Acuda e Suave Veneno. Diogo também integrou os elencos de TV Pirata e A Comédia da Vida Privada, ainda integrando participações em Os Normais e A Grande Família. O ator também integrou alguns filmes no cinema e peças de teatro, também junto com grandes atores. Mas é impossível esquecer suas participações em algumas novelas ao qual deixou seu legado, como por exemplo em Sassaricando de 1987, 4x4 de 1994 e As Filhas da Mãe de 2001, dentre outras. Hoje, ele está com 65 anos, pouco ativo nas redes sociais. Ele já foi casado por três vezes, porém, preferiu se afastar das câmeras e hoje vive de forma completamente diferente do passado. Ou seja, desde 2016, ele decidiu dar um tempo na carreira artística. Hoje, Diogo Villela vive em sua casa no Rio de Janeiro, se reservando apenas para atividades domésticas e familiares. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito a sua audiência aqui em nosso canal. Caso você não esteja inscrito, já sabe, lembra do convite lá do início do vídeo? Não perca, faça parte deste nosso hall de amigos a partir de agora. Lembrando que aqui na descrição deste mesmo vídeo, também tem um link com a playlist completa da nossa série que fim levou. Bom, eu vou ficando por aqui, mas só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até muito breve.